Música São destaques no programa de hoje a futura parceria entre a URI e a Creluz, a produção da crotalária no orto florestal da Creluz. Também estaremos trazendo informações sobre as mudanças nos valores das bandeiras tarifárias que são estipulados pela ANEL. É destaque também no programa de hoje o início da prestação de serviços através da Electricnet em Ametista do Sul. Vamos iniciar ouvindo o colaborador da Creluz, Jamison Guilherme Ozelame, do setor de regulamentação, que fala sobre as mudanças nas bandeiras tarifárias. Falando de bandeiras tarifárias, na última reunião pública da diretoria, dia 14 de 2, ela aprovou a alteração nos valores das bandeiras tarifárias. Quando acionada, a bandeira amarela, que antes custava R$ 150,00 por megawatt-hora, a partir dia 1º de fevereiro de 2017, ela vai passar a ter um valor de R$ 200,00 por megawatt-hora. Ou seja, para cada 100 kW que o associado consumir, vai ter um acréscimo de R$ 2,00 na sua fatura. Lembrando que esse custo é sempre proporcional. Para a bandeira vermelha, patamar 1, não houve alteração. A bandeira vermelha, patamar 2, que antes era R$ 450,00 por megawatt-hora, passa a ter o valor de R$ 350,00 por megawatt-hora. Ou seja, para cada 100 kW consumidos, terá um adicional de R$ 3,50 na sua fatura de energia. Lembrando que esse adicional é sempre proporcional para o consumo de energia. Na bandeira verde, não teve alteração nenhuma. Ou seja, quando a bandeira verde estiver ativada, não haverá nenhum adicional na fatura de energia. Para definir como é feito o acionamento das bandeiras, a ANEL se baseia no custo variável unitário das usinas térmicas. Como que funciona isso? Para definir o patamar de bandeira verde, a ANEL estabelece que para esse paçamar ser ativado, a última usina térmica for despachada e ela tiver um CVU menor que R$ 211,28 por megawatt-hora, se mantém a bandeira verde. Quando esse valor é de R$ 211,28 até R$ 422,56 por megawatt-hora, a última usina acionada estiver nessa faixa de valores, vai ser ativado o patamar amarelo. Para o patamar vermelho, os valores são acima de R$ 422,56, indo de R$ 422,56 até R$ 610,00 por megawatt-hora para o patamar 1 e acima de R$ 610,00 para o patamar 2. Lembrando que todo esse valor que é arrecadado com bandeiras tarifárias, a Creluz destina para a conta centralizadora de bandeiras. Ou seja, esse valor é cobrado na fatura de energia do associado e ele é repassado diretamente à Câmara de Comercialização de Energia, que vai fazer os ajustes e os balanços lá e vai disponibilizar para as concessionárias que necessitam suprir o risco hidrológico que é pago através das bandeiras tarifárias. Então, dessa forma, tanto a tarifa que a Creluz cobra do associado, quanto a metodologia de bandeiras tarifárias, o valor que a bandeira tarifária vai custar e como que ela é acionada, é tudo uma metodologia que a ANEL estabelece e a ANEL impõe que seja daquela forma. Então, a Creluz não tem gerência sobre esses itens, tanto a tarifa quanto os valores das bandeiras tarifárias. Através de um convênio com a Secretaria Municipal da Saúde de Frederico Westphalen, a Creluz promove mais uma atitude inovadora na sua área ambiental e passa a produzir mudas de crotalária, uma planta que pode ser muito eficiente e auxiliar no combate à dengue e a outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Agora, nós vamos ouvir do técnico ambiental do Grupo Creluz, Adriano Bossi, como está esse processo de produção de mudas de crotalária aqui no Horto Florestal do Grupo Creluz. Então, através aqui do Horto Florestal, a gente tem o espaço aqui, as estufas aqui, um ambiente propício para produzir mudas aqui de qualquer tipo de espécie. Então, a gente, juntamente com a Secretaria da Saúde de Frederico Westphalen, acabou adquirindo e conseguindo essas sementes para produzir aqui no Horto Florestal da cooperativa. Então, também, quem forneceu essa semente foi a Copperbill de Seberi, que nos forneceu essa semente. Então, a gente está produzindo aqui no viveiro para repassar, para fazer essa parte social e ambiental também. É uma planta que serve também como adubação verde, mas também tem uma finalidade principal, que é atrair, através da floração, na época da floração, ela atrai a libélula, que essa libélula combate o mosquito da dengue, o transmissor da dengue. Então, essa planta, ela tem essa função importante, né? Através da sua flor, da floração, que ela acaba atraindo o predador natural. A gente está com essas mudas aqui praticamente quase prontas, em torno de 30, 40 dias, vão ser distribuídas aí. Então, essa também faz a parte social e ambiental da cooperativa. Na manhã da última segunda-feira, dia 13, nove professores dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica, integrantes do quadro de docentes da Universidade Regional Integrada, URI Campus de Frederico Fesfallen, visitaram a matriz do Grupo Creluz em Pinhal. Os representantes da universidade foram recepcionados pelo presidente da cooperativa, professor Elemar Batiste, e por técnicos e engenheiros da Creluz. Na pauta do encontro, a possibilidade das duas instituições desenvolverem projetos, trabalhos e ações em parceria na área de gestão e tecnologia. O encontro foi intermediado pelo professor da universidade, Luiz Antônio Cantarelli. As tratativas continuarão em um próximo encontro, que deve acontecer, já com uma possível apresentação dos primeiros projetos a serem desenvolvidos em parceria. Na noite da última quarta-feira, dia 15, Ametista do Sul presenciou o lançamento dos serviços da Electricnet, uma nova empresa da qual o Grupo Creluz detém 50%. O objetivo é levar internet de fibra ótica a todo o município de Ametista do Sul. A cidade já está ligada à internet de fibra ótica com a Electricnet. Agora, encerrando o nosso programa, nós vamos apresentar a você que nos acompanha o vídeo institucional da Electricnet. O mundo muda. As tecnologias evoluem. E a forma como você vê a vida precisa se transformar a todo instante. É por isso que a Electricnet Telecom traz até você a maior evolução da tecnologia em internet e fibra ótica. Tudo isso para você se conectar com o mundo de forma rápida, estável e segura. Vem você também se surpreender com os serviços da Electricnet Telecom, pois aqui a tecnologia reduz distâncias. Electricnet Telecom. Internet e fibra ótica de alta velocidade. Agora à sua disposição.